Oi meus amores! Fala meu povo bonito! Mais um dia de make a line aqui pra vocês. Tô muito feliz, muito empolgada, até porque hoje faremos o que? Skincare. Cuidado com a pele. Isso aqui foi o resultado. Você cuida ou não cuida? Esse rosto bonito aqui ó. Ai que delícia! Eu cuido com você que cuida pra mim, né? Mas você tem que facilitar a minha vida, amor. Como é que você lava o rosto? É essa água e sabão. Sabão de coco. Sabão específico. Sabão o quê? Sabão de coco, detergente, o que tiver. Eu vou dar nessa sua cara lavada. O skincare é o cuidado com a pele. A rotina de cuidados. Tem que confessar que ela mudou a minha rotina com o skincare. Skincare. Eu vou te mostrar o passo a passo da rotina que eu faço no meu rosto. Diariamente, né? Porque se é uma rotina que tem que ser diária. Trabalha a mente. Mas é a rotina matinal. Acordei? Lavo o rosto. Bastante água e sabão específico. Se tem detergente, não pode. Coisa linda. Já lavamos o rostinho. E agora ó, vamos fazer o quê? Passar uma água milenar. Água milenar. Água milenar. Pega aqui um algodãozinho, meu amor. Um pedacinho de algodão. Ó. Táxi. Água. Ih, muita água. Águas milenar. Caramba, isso que enxarqueze. Enxarqueze. A água milenar, ela vai limpar. Porque assim, nós passamos o sabonete. É bonito de passar trem na cara. Aham, Cláudia. Senta lá. Mas ó, mesmo o rosto lavado, você pode perceber que tá o quê? Com as impurezas. Porque a água milenar... O lobo tava cavando um poço. Água milenar. Já passou? Meu, tá bem mais branquinho, ó. Tá passada? Ah, porque... Por favor. Essas. Mariana tem a cara mais índice que de Jaqueline. Realmente, só tá mais do meu. Próximo passo. Água termal. Eu sou apaixonada em água termal. Porque eu tenho rosácea. Deixa eu ver. Deixa eu passar em você. Vai dar merda! Vai! Não pode chacoalhar, Ricardo. Me falaram, né? Que não pode. Eu tô com medo de você. Deixa eu fazer. Eu costumo deixar ela na geladeira. Pra ela dar uma refrescada a mais. Tá, amor? Você não tem vergonha na sua cara, né? O meu você tacou quase. Tô termalizado. Ricardo, a gente esqueceu. Vai moldar seu cabelo. Sujar o cabelo. Bonha. Não é assim, tá? Nossa, ficou lindo. Deus de misericórdia. Olha que coisa linda, sogra. Vai, vai, malvado. E aí nós esperamos, né? Mas tem gente que tem o que? O ventiladorzinho. Nós não temos aí na mão mesmo. Segurou? Uma perda de tempo. Que bom que o álice tá ótimo, amor. Parabéns. Chicrete. Chicrete. Agora, hein? Nós vamos vir com a vitamina C. A vitamina C, nós passamos ela depois de higienizar a pele. Ó, produto novo. Um ano depois. Dois mil anos depois. Aê. Ó, sempre movimentos leves, tá? Delicado. Ogrinho. Muito bem. Sempre puxando o rostinho pra cima. Não pra baixo. Porque senão, ó, nosso intuito é o quê? Levantar a face. Prontinho? Pronto. Então nós vamos utilizar agora um creme para a região dos olhos. Sempre importante, ó. Foco na minha colherzinha de café. Pegue um pouquinho. Passe na região dos olhos. Outra colherzinha pra você. Pega mesmo. Não, porque tocou no meu rosto. Região dos seus olhos. Não é pra comer. E agora, ó. Suaves, batidinhas. Suave, Mariana. Ai, que delícia. Não esfrega, não? Não. Pai de cima também? Nunca passei. Produção, passa na pai de cima. Só embaixo. Muito bem. Tava sempre falando correto. Mas é muito importante ressaltar, Ricardo Mariana, precisamos passar pelo nosso dermatologista pra ver quais os produtos corretos para utilizarmos. Para o seu rosto. Porque cada um tem um tipo de peles. Empolgante. E agora vamos vir com o nosso hidratante. Eu sou a louca da hidratação. Passa o hidratante. Não pega na área dos olhos também. Tá, Ricardo? Pouquinho, tá? Ricardo, é pra... Meu Deus. Tô recicado. Você vê... Tá recicado. Você vê que um produto é pra ser utilizado em pouca quantidade, principalmente pelo tamanho, tá? Tá, regulantes. Hidrato. Bom demais, né? Você pode vir aqui. Ah, que delícia. Gente, é sério. Eu amo fazer rotina de skincare. É bom lavar pra usar em você? Ô, Ricardo. Devagar, amor. Menino, que velocidade é essa? Massageados. Agora... Protetor solar. Solares. Você não usa protetor no dia de analfe? Agora, vamos hidratar os nossos lábios. Temos a opção de passar um regenerador labial ou um hidratante labial. Acho que você... Esse... Hidratante labial e a rotina matinal concluída com sucesso. Eu sou muito debochada. Essa menina tá achando o quê? Maravilhoso, hein? Fácil, não é? E rápido. Como é que tá a pele? Estou com a minha pele hidratada, refrescante, macia. Você que gostou desse vídeo, gente, não esquece de curtir, compartilhar bastante, não é não, minha filha? Agradecer ao pessoal do Jacques Janine que cedeu o espaço aqui pra gente pra gravar esse vídeo. Um beijo especial. Compartilha com todo mundo, deixa bastante... Não tem como deixar bastante like só se tiver muita conta, né? Se você tem só uma conta, meu amigo, faça mais uma. Porque aí nós já teremos o quê? Dois likes.